Fala galera, aqui o Fábio com vocês, é o Samuel, você está no Helar Imports, o melhor canal de importação do Brasil. E hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo pra vocês aí que muita gente me pede, muita gente tem dúvidas. Samuel, como eu faço a declaração aduaneira quando eu vou enviar produtos dos Estados Unidos. Então, eu já tô aqui na tela do computador, vai ser um vídeo bem rápido, porque não tem segredo. É uma coisa super simples, eu não sei por que o pessoal tem dificuldade, então vou mostrar pra vocês aqui como é que é simples. Eu tô aqui no meu estoque, né, aqui você vai pegar e vai selecionar os produtos que você quer fazer o envio, né. A gente vai estar criando aí um envio. Desculpa se a voz é aí meio embolada, meio errada, porque a minha língua tá com machucada e tá doendo pra caramba, então eu tô tendo que falar meio torto assim. Mas o importante é não deixar vocês sem vídeo, então vamos lá. Aqui, por exemplo, eu só tenho esses cinco produtos, são oito itens no total, né. Você vê aqui quantos de cada um que são, né, dois, um, dois, dois, um. Esses aqui são algumas vitaminas, mas hoje de manhã, quando eu tive a ideia de gravar esse vídeo, eu já tava separando alguns itens para envio. Então, como eu já fiz uma caixa aqui que tá com exatamente 3,99 libras, eu não vou estar desfazendo ela pra fazer de novo. Então, aqui quando você for fazer o envio, você seleciona os itens que você quer enviar. Se você quiser mudar a quantidade, você muda aqui e clica em enviar. Clicou em enviar, vai vir pro carrinho de envios todos os itens que você selecionou. Então, como vocês podem ver, ficou exatamente 3,99, já considerando o peso aí da caixa que eles vão utilizar. Então, eu não vou mexer nisso aqui, porque ficou exatamente ali o preço pra me pagar 4 libras. 4 libras exatas, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Então, o que eu sempre faço? Eu sempre chego aqui, abro o bloco de notas e, primeiramente, eu anoto todos os produtos que estão aqui. Por que isso? Na hora da declaração, eu não me perder no que tem aqui e acabar declarando uma coisa errada, quantidade a mais e coisa do tipo. Então, eu vou separar mais ou menos por categorias, porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 tipos de produtos diferentes. A gente não vai caber isso tudo aqui na declaração, porque como eu já falei aqui em alguns vídeos, quando você envia, porque ele é Sky Postal, que são os PACT Standard e PACT Express, independente do redirecionador que você esteja utilizando, a declaração, ela só vem em uma linha. Eu não sei por que a Sky Postal faz isso, mas parece que a impressora deles não sabe imprimir os itens ali em duas linhas, né? O programador que eles devem ter contratado, eu acho que não sabe fazer isso. Mas a gente aceita, já faz um tempão que tá assim, nunca mudaram, então a gente tem que se adequar a essa situação. Então, eu vou começar aqui anotando. Como não vai caber todos, eu já sei que não vai caber todos na declaração, eu vou separar mais ou menos por categoria. Então, aqui, ó, eu tô vendo que aqui tem carteira de Bitcoin, aqui tem carteira de Bitcoin, aqui tem um SSD, um Fire Stick e um Beats. Então, eu vou colocar aqui que tem um Beats, né? Que eu já sei que é um headphone, é um headset. Vou colocar um Fire Stick, vou colocar um SSD e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito carteiras de Bitcoin. Então, eu vou colocar aqui oito carteiras de Bitcoin e BTC Wallet. Vamos dar um próximo, beleza? Aqui eu vou selecionar o endereço. Lembrando que vai estar isso aí tudo borrado, né? Editor borrou e tudo. Eu vou marcar aqui o endereço de envio, beleza? Então, eu vou selecionar o meu aqui. Nossa, tem tanto endereço, tanto CPF de cliente, CPF de família aqui. Mas, enfim, vou estar selecionando aqui o meu endereço, beleza? E dá um próximo. Aqui, você vai, né, passar por aquela parte onde você escolhe o que você vai querer que eles adicionem em sua caixa. Eu vou colocar só o plástico bolha, apesar de não achar tão necessário. Porque, por exemplo, a caixa do Beats é bem resistente, a caixa do Fire Stick até que é resistente. As carteiras de Bitcoin são resistentes. Mas o SSD ali e alguns modelos de carteira de Bitcoin, eu tenho um receio aí de vir amassado. Então, eu vou colocar o plástico bolha só pra ajudar, apesar daquelas espuminhas, daquele isopor que a Yetiu mandar ser tranquilamente suficiente aí pra esse tipo de envio. Mas, vamos colocar aqui plástico bolha e mais nada. Pra mim, tá super tranquilo. Vamos dar um próximo aqui. Não vou querer colocar o seguro aqui de entrega garantida, nem nada disso. Vou estar selecionando aqui o Pact Express, que é o que eu sempre recomendo que vocês utilizem. O We Get You Los Angeles, eu nunca utilizei. Tava pensando em utilizar ele nesse envio, mas como é um envio bem caro, tem bastante coisa ali de muito valor assim. Eu não quero estar usando um frete novo agora pra correr o risco de atrasar alguma coisa ou coisa do tipo, beleza? Eu quero ter a certeza ali no que já é meio que padrão, já sei o que vai acontecer, quanto tempo vai demorar. Então, eu vou selecionar o Pact Express aqui. Lembrando que o Pact Standard é tratado aqui dentro do Brasil como PAC. E o Pact Express é tratado aqui dentro do Brasil como SEDEX. Então, fique sempre atento a isso aí. Por isso que eu recomendo sempre que você utilize o Pact Express, beleza? Então, vamos lá agora pra parte de declaração. Aqui na parte de declaração, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar a categoria dos produtos, né? Então, você tem que selecionar uma categoria geral pra todos eles, que você tem que declarar aqui tudo junto. Se eu fosse enviar, por exemplo, as vitaminas, eu não sei como é que eu ia fazer. Mas eu ia ter que colocar uma categoria geral pra todo mundo. Então, provavelmente, eu ia pegar o que tinha maior quantidade de produtos, que seriam meio que eletrônicos. E eu sempre costumo colocar aqui material de escritório. Então, vamos lá. Agora eu vou abrir o bloco de notas e vou ver o que que tem aqui, o que que eu posso juntar. A começar pelas carteiras de Bitcoin. Então, eu posso colocar aqui que são oito USB adapters. Que é a forma como eu declaro as carteiras de Bitcoin, que elas parecem uns pendrives. Então, eu gosto de colocar USB adapters. O SSD. Tem várias formas como eu posso declarar ele. Eu vou declarar Flash Disk. Vai ficar muito grande. Isso aqui não vai caber. Eu tô colocando só pra ver até onde vai. Flash Disk, olha aqui. Aqui pra você ver, já acabou. Então, eu vou ter que reduzir bastante isso aqui. Então, vamos dar uma encurtada aqui. Beleza. Eu vou apagar isso tudo. Eu vou colocar um headphone. Um headphone. Eu vou colocar até junto aqui pra não ter erro. Um HDMI. Vou colocar junto aqui também. E nove USB adapters. Será que cabe? Adapt. Se eu juntar aqui nove. Vamos ver aqui, ó. Tem que fazer assim, cara. Você tem que dar um jeito de juntar isso tudo. Então, você tem que adaptar aqui. Tem que deixar tudo bem apertado pra caber. Porque tem que ir tudo em uma linha. Então, eu acho que eu vou colocar assim. Um headphone e um HDMI e nove USB adapters. Deixa eu pensar que isso tem alguma forma de eu melhorar essa declaração. Creio eu que não. Deixa eu colocar aqui pendrive. Pendrive deu também. Pode ser uma boa. Acho que eu vou colocar pendrive. Vou deixar pendrive mesmo. Não USB adapter. Creio eu que seja mais genérico, digamos assim. Então, eu vou deixar o USB adapter mesmo. Deixa eu ver se dá pra dar espaço aqui. Não deu pra dar espaço. Vou colocar a quantidade aqui. Lembrando que você coloca a quantidade total dos produtos. Então, eu vou colocar aqui onze, né? São onze produtos no total. A declaração, como eu falei, vai de você. Ah, lembrando. Se você quer saber como é que você declara, qual o nome que você coloca em algum produto que você quer mandar. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, vai ter o link do canal do Telegram. É só você entrar lá e ir nos arquivos. Na mensagem fixada, não tem. Você clica no nome do grupo, vai lá nos arquivos enviados e você vai achar lá uma tabela pra instruir a declaração. Que vai ter lá um monte de produto de um monte de nicho diferente. E as palavras em inglês que você pode estar utilizando pra declarar esse produto aí de forma mais geral. Que de forma que eles não vão roubar, abrir seu pacote, coisa do tipo. Então, quanto ao preço, quanto o que você vai declarar no total aí. Vai de pessoa pra pessoa. A declaração, ela é pessoal. Você tem que ser coerente na sua declaração. Você não vai mandar um PS5 declarar 30 dólares. Mas, ao mesmo tempo que, a partir do momento que você está declarando abaixo do valor real do produto. Você está assumindo riscos. Você está assumindo um risco de ser multado. De levar uma taxa maior, às vezes, e coisa do tipo. Então, cada um com o seu risco. Eu vou declarar isso aqui por volta de 50 e poucos dólares pra ser taxado no declarado. Eu acho. Ou vou declarar 40. Deixa eu ver aqui qual que vai ser o melhor. A caixa não vai ser tão grande. Vai ser uma caixa até que bem tranquila. Então, eu vou declarar. Eu vou arriscar. Vou declarar ali uns 40 e poucos dólares. Então, vamos colocar aqui. Mais ou menos esse valor. 3,89 dá 3,91. Vou colocar 3... Nossa, 93 então. Vou colocar 3,93 aqui. Então, vai ser uma declaração total de 43 dólares e 23. Lembrando que declarando dessa forma, eu estou assumindo os riscos que eu estou correndo. Eu já tenho certa experiência em Porto aí há bastante tempo. Então, assim, eu sei o risco que eu estou correndo. E eu sei que a probabilidade disso aqui passar ou sem taxa ou sendo taxado no declarado baseado no que tem na caixa e no tamanho da caixa são grandes. Então, assim, eu não creio que eu vou tomar uma multa ou eles vão riscar minha declaração e subir o valor pelo que tem dentro da caixa. Então, eu estou bem tranquilo quanto a isso. Mas, lembrando que isso tudo é baseado na minha experiência de importação. Então, não vá pegar e fazer exatamente o que eu fiz aqui achando que para todo mundo é igual e depois vir jogar a culpa em mim. Não, não estou te indicando a fazer isso aqui. Não estou te recomendando que você faça isso aqui. A recomendação é que você declare o valor real dos produtos. Mas, né, a gente sabe que no Brasil, para a gente ter um lucro maior, para a gente não sofrer impostos abusivos, a gente tem que usar de algumas artimanhas aí. Então, eu estou assumindo meus riscos aqui. Vou declarar esse valor. Vou dar um próximo aqui, então. Vou estar pagando. Dar um próximo. Não sei por que quer baixar o HTML documento. Não entendi isso aqui. Vai estar falando que eu estou sem internet. Não é possível? Que internet caiu na hora da declaração? Olha, quando acontece... Cara, o meu teclado está digitando sozinho. Nada quer carregar e é isso. Bom, voltando aqui na tela. O meu computador deu um bug sinistro. Eu não estava carregando nada. Eu não consegui continuar no envio. Então, eu voltei para a mesma tela que estava. Agora eu vou dar um próximo. Agora foi. Está tudo tranquilo. Então, você pode selecionar aqui as formas de pagamento. Lembrando que a melhor forma que eu indico para vocês é utilizando um cartão de débito em dólar. Pode ser o do C6, pode ser o do BS2, pode ser o do NOMAD. Você vincula eles no PayPal. O NOMAD você não consegue vincula ele no PayPal, pelo menos. Até o momento que eu tentei, não está dando. Então, o melhor são os cartões do C6 Global ou do BS2 Internacional. Tem que ser o cartão de débito em dólar. Não é o cartão de débito normal. Não é o cartão de crédito. É o de débito em dólar. Se você não tiver isso, se você não tem aí 30 dólares para pagar no cartão agora, se você não tem tempo para ficar criando conta, não quer esperar o cartão chegar, porque demora um pouquinho para chegar e você precisa do cartão físico, eu recomendo que você utilize a compra, não a compra assistida, mas o mesmo método de pagamento da compra assistida, ou quando você vai adicionar crédito no Get You, que é o boleto. Você vai pagar pela câmbio real. E a segunda forma mais barata de você estar fazendo essas transações, não fica tão longe assim dos cartões de débito em dólar, beleza? Porque o PayPal ainda tem uma taxa de 5,64%, se não me engano. Então fica bem próximo da compra assistida, beleza? Então eu recomendo que você sempre faça pelo boleto. Não faça via PicPay, Mercado Pago, Pix, Cartão de Crédito Internacional. Cartão de Crédito Internacional, você vai pagar muita taxa. Quando você vai fazer por esse PicPay, Mercado Pago ou Pix, você tem 6% de taxa só do eBanks. Se você vai fazer no cartão de crédito, você tem 6,88% de IOF, então não compensa. Lembra de marcar aqui, ó, eu, Samuel, não sei o que, aceita, blá, blá, blá. Vai estar borrado os textos aqui, porque aparece CPF, aparece endereço, aparece tudo aqui. Eu vou selecionar os créditos aqui, então eu vou copiar o valor que deu total. Vou clicar em Usar Créditos para estar usando o crédito que eu tenho na minha suíte, que eu adicionei por boleto também. Então fiquem atentos a isso aí, é uma ótima forma. Vou dar um Pagar e pronto. O pedido está pago. Eles vão estar enviando aí provavelmente amanhã, né? Eu estou fazendo esse pedido 9h12 da noite. Provavelmente amanhã de noite já vai ter o código de rastreio disponível aqui. Então quando você clica em qualquer código de rastreio aqui azulzinho, ele já mostra para você como é que está o andamento desse pedido dentro dos Estados Unidos. Os códigos vão estar borrados também, senão você consegue ter acesso aí ao meu CPF, coisa do tipo lá no site dos Correios. Mas quando você clica aqui no código dentro da iGetU, você tem acesso aí à movimentação dele dentro dos Estados Unidos. Então quando der aqui Shipped, é porque ele foi enviado para o Brasil. E a partir do momento que ele chega no Brasil, você já consegue atualizar ele lá no próprio site dos Correios de Rastreio ou utilizando um app aí da sua preferência, Moambeta ou Rastreio Black, tem vários aí, beleza? E antes de finalizar esse vídeo, eu estou passando só para te avisar que no dia 10 de maio vai rolar uma Masterclass aqui no YouTube, ao vivo, onde eu vou te ensinar do zero como você faz para importar e ter muito lucro revendendo esses produtos aqui no Brasil. Eu vou te ensinar do absoluto zero, pegar na sua mão até esse produto chegar aqui no Brasil em uma live só, de uma vez só. Então assim, se eu fosse você, eu não perderia, porque isso não vai acontecer de novo e não vai ficar gravado. Todas as informações eu vou estar passando com mais detalhes lá no Instagram, arroba oilario3. Então não perde nenhum story, não perde nenhum push, porque você pode estar perdendo alguma informação importante. Então me segue lá. Hoje mesmo vai começar uma contagem regressiva, faltando 10 dias aí para a grande Masterclass de importação. Então me segue lá para você estar acompanhando. E agora vamos finalizar o vídeo. O vídeo basicamente foi esse. Era só para mostrar para você a declaração e o envio utilizando a YouGetYou, utilizando a OS Close ou outro redirecionador. Os processos são basicamente os mesmos. A OS Close é bem semelhante, principalmente utilizando o Packed Standard ou o Packed Express, que você vai ter que fazer essa manha, dar uma linha só. Mas é isso aí. Não se esquece de deixar o like aqui, porque é a única forma do YouTube ver que esse conteúdo presta de verdade e pode ajudar pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tem muito inscrito reclamando que não está recebendo os vídeos. Então ativa o sininho, coloca lá todas as notificações. Me segue no Instagram aqui. Lá o conteúdo sempre chega primeiro. O conteúdo é muito bom. Dá uma olhada nos destaques. Eu te vejo na próxima. Valeu, falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho